Música O mês de julho é muito especial, afinal é o aniversário de 80 anos no Praia Clube com uma programação histórica para o seu associado e hoje para abrir as festas tem Dr. Pacheco no palco do Recanto do Samba você é o nosso convidado de honra para curtir essa festa conosco A gente é a banda do Dr. Pacheco, só toca Raul, por favor não insistam, não fazemos outro som É o segundo ano que eu comemoro, eu recomendo para todo mundo é um momento de você curtir com a família, com os amigos, não tem como comparar Praia Clube, meus parabéns, que venham mais 80, 80, 80, é 10, continua assim Um evento desse aí, o Secha, que a gente gosta muito, faz parte da história inclusive faz parte dos 80 anos do histórico do Praia Clube Parabéns Praia Clube com esse evento, dessa abertura A grande conquista do Praia, que é um dos melhores clubes hoje do Brasil está na ponta dos melhores Praiano, se você não está vindo nos eventos do Praia, passa a vir porque 80 anos, não é qualquer um que faz não Pra gente é um prazer estar aí abrindo comemorações de 80 anos do Praia inclusive domingo agora foi 70 anos do nascimento do Raul, né? Vamos comemorar tudo aqui, 70 do Raul e 80 do Praia Todos os eventos eu participo, procuro estar sempre aqui, né? E assim, o clube é um clube que sempre tem muito a oferecer e a gente sempre tem alguma coisa boa pra estar vindo fazer aqui no final de semana inclusive no meio de semana também É uma emoção, porque o Praia pra mim é referência Aqui eu criei os meus filhos, eu visito com frequência Então é uma emoção muito grande As festas estão todas muito bem programadas Estou muito feliz por estar comemorando junto com o Praia Parabéns Praia, eu te amo! Pô, o clima aqui é legal que a gente toca pra quem gosta de Raul, né? E o Praia sempre respondeu legal, adoro o Raul Parabéns Praia, obrigado pela oportunidade E esse foi só o primeiro dos muitos eventos que virão pela frente E você não perca as novidades no site praiaclube.org.br Na página do Facebook do Praia Clube No Instagram e no canal do YouTube do Praia Um abraço e até a próxima! Música 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 Música